Mega Manhãs da Mega It, muito bom dia! Continuamos a combater a quem? Uma redução de 5% da defesa postal com salário que tem todo o setor público Muito bom! Bom dia, naquele mês de 10 horas das 8 e 12 da manhã Iluminação do aumento esterológico do avô de família Sim, está com a janela de 400 e 80 euros! Redução em 20% das despesas com o rendimento social de exceção E a gente está aqui em casa! Aumenta em 2 pontos percentuais da transferência do IVA Vem passar a sua direção A forma da que a gente perde a parte respondida Que uma feira espécie não está muito menos Ativar o avô de vida O avô de uma via, de uma via, de uma via Vem cá, de uma via, de uma via E acolhdem, até mais os nossos vídeos Não seja o avô deструкço da experiência E digamos de culpa, de culpa isso O avô de quiser até menos Pega, pega, pega Pega e aí Pega, pega e aí Pega, pega e aí Pega a volta Zaira, três Zaira. A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL